É o DJ Puga Beats, né? O rei liga dos mega Minha meta é acumular um milhão de dólares Pessoa Mentor Ramon Hoje ela vai causar Vai poder comprar com tudo até o dia clarear A mulher que é safalagem Pris de quatro horas por dia Não vai ser repata, você é para... Mano tio, prazer em trabalhar contigo Eu não tenho lembrado, avisa quando for a próxima Que eu já vou tirar na mala do armário e tirar na poeira Bicho, eu tô próximo a minha meta A minha meta é acumular um milhão de dólares Pessoa Mentor Ramon Faz sua puta, sua vadia Não vai ser repata, você é para briga Faz sua puta, sua vadia Essa piranha do Parque União Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volanda Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Não vai ser repata, você é para briga Faz sua puta, sua vadia Não vai ser repata, você é para briga Faz sua puta, sua vadia Essa piranha do Parque União Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volanda Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Não vai ser repata, você é para briga Faz sua puta, sua vadia Não vai ser repata, você é para briga Faz sua puta, sua vadia Tudo, food é tudo, food é tudo, food é tudo, food é tudo, food A minha meta é acumular um milhão de dólares Eu sou A minha torra, meu louro O GW vai jogar surgin hoje e você se assanha O GW vai jogar, surge e hoje você se assanha Faz o cu de xereca, rapaz Menadinho, prazer em trabalhar contigo Muita lembrada, avisa quando for a próxima Que eu já vou tirar na mala do armário, tirando poeira Bicho, eu tô próximo, eu não é meta, eu não é meta, eu não é meta, eu não é meta Eu não é meta, eu não é meta, eu não é meta, eu não é meta, eu não é uma união de dótras É isso, eu não vou falar, rapaz O GW vai jogar, surge e hoje você se assanha O GW vai jogar, surge e hoje você se assanha Faz o cu de xereca, rapaz 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 Tu vai no chão, vai devagarinho Devagarinho, tu vai no chão, devagarinho Devagarinho, tu faz O GW vai jogar, surge e hoje você se assanha O GW vai jogar, surge e hoje você se assanha Faz o cu de xereca, rapaz Faz o cu de xereca, rapaz Faz o cu de xereca, rapaz Devagarinho, devagarinho do vano